Eu já soube, Thelma. Eu perdi a minha menininha. Ela foi embora e disse que não volta mais. Mas falou com tal ódio, com tal ressentimento, que eu fiquei toda arrepiada. Jogou na minha cara todos os meus erros do passado. Nessa hora, ela já deve estar a caminho de São Paulo. E eu não sei o que vai ser de mim agora. Victor, eu sabia que você... Que tal pensar duas vezes antes de fazer essa besteira? Eu quero agradecer o que você fez com a Bia agora há pouco. Você foi maravilhosa. Ainda bem que você percebeu. Não é nenhuma novidade, pelo menos não pra mim. Eu adoro seus filhos. Você é mesmo uma pessoa desconcertante. Há pouco tempo quase cometeu uma loucura. Eu achei que teria que ser internada. De repente tem uma atitude tão coerente, tão grandiosa. Nossa. Pela primeira vez em muito tempo... Eu não percebo rancor na sua voz. É como se eu sentisse... Que você tem... Um pouco de afeto por mim. Olha, mas eu nunca disse que não. Sabe o que é isso? Você não sabe como é difícil... Viver nessa escuridão. Eu sei que às vezes eu... Eu uso isso pra despertar piedade nas pessoas. Mas é terrível mesmo, sabe? É como se eu... Vivesse perdida num pesadelo sem imagens. Aterrorizante, sem fim. Eu tenho muito medo... De nunca mais voltar a enxergar. De nunca mais ver o seu rosto. O rosto das crianças. Aí me dá uma vontade de acabar com tudo. De não ter que acordar de manhã e abrir os olhos pro nada. Agora... Augusto... Eu me sinto perdida. Sozinha. E com muito... Muito medo de viver. Nossa, Boris. Nossa, Boris. O que foi que está me olhando desse jeito? Como se eu fosse culpada de alguma coisa? Na verdade, eu é que estou me sentindo culpado, Mina. Eu decidi que hoje vou me mudar para amar amores. Eu estou te deixando esta noite. Você está querendo dizer que... Está me abandonando? Se preferes assim... O nosso casamento de 200 anos... Acaba aqui.